A venda de motos teve alta de 14,6% no Brasil apenas no ano de 2019 e a expectativa para este ano de 2020 são das melhores. Foram emplacadas 1.077.553 motocicletas, então 2020 parece ser um ano bastante promissor também. Mas afinal, quais são as motos mais vendidas aqui no Brasil segundo a Fena Bravi? Em décimo lugar temos a Yamaha YBR150 Factor, que vendeu 22.499 unidades. Em nono lugar temos a Yamaha XTZ Croster 150, com 24.570 unidades emplacadas. Em oitavo lugar a Honda XRE300, com 24.718 unidades emplacadas. Em sétimo lugar a Yamaha Phaser 250, com 25.328 unidades. Em sexto lugar a Honda PCX150, com 32.582 unidades emplacadas. Em quinto lugar a Honda CB250 Twister, com 36.301 unidades emplacadas. Em quarto lugar a Honda Pop 110i, com 102.807 unidades, provando que a Honda realmente é Pop. Em terceiro lugar a Honda NXR 160 Bros, com 122.353 unidades. Em segundo lugar a Honda Bis, com 155.920 unidades emplacadas. E em primeiríssimo lugar a Honda CG160, liderando absurdamente com 307.973 unidades. Bom pessoal, a expectativa para o mercado de motocicletas é a melhor. Bom, gostaria que você comentasse aí. Você tem alguma destas motos? Pretende comprar alguma destas do Top 10? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. E não deixe de se inscrever aqui no canal.